Ele vai sair, ele vai aguentar jogar, não? Ele vai sair, ele vai aguentar jogar, não? Vai! Vai, vai falar do aplicativo que já ficou mudo. Não, depende de como não vai morrer. Ai meu Deus do céu. Vai lá pegar o Edão lá, ele vai ficar bravo. Vai pegar o carrinho, vai lá na nova, deixa ele, deixa ele, deixa ele, vai lá na nova. Não vai outra partida senão ele não ganha ela. Você pode matar, você faz o seu amor de matar. Eu não posso fazer uma cagada não, vou jogar bem certinho, porque se eu fazer uma cagada eu lasco. Vai um cara agachado ali, achei um cara. Mata, mata, vamos eliminar. Vai. Eu não tenho visão, atira que eu não tenho visão. Vamos contar, vamos contar Rodrigo, vai. Vai. Tira. Fala o outro. Derrubei. Cadê o homem? Cadê o homem? O bicho vai me matar. Vai me matar. Puta. Agora não é chegada não, agora fudeu. Finalizei. Finalizei. Ninguém não. Ai que susto mano. Mano aqui. Quem tem mila térmica aí, procura ir no meio dessa mata aqui. Eu, eu. Eu vou falar para você, eu sou cego nessa mata aqui. Sai viado. Mas coitado, acabou de cair do Goulart. Queria se esconder aqui. Olha lá, achei. Olha lá os cara. Achei, achei outro. Tá deitado. Eu vi só no neto. Cara, acertaram eu mano. Mas tem que dar na volta, vai por cima. Não tem mais volta não mano. O cara tá embaixo aqui ó. Tem cara na floresta, mano. Deixa eu botar aqui do lado aqui. Deixa eu botar aqui do lado aqui. O cara tá aqui mano. Fudeu mano. Fudeu, fudeu. 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 Tem cara na mata, cara na mata, cara na mata, cara na mata. Não vai salvar não mano. Mimmo, vai vai vai. Vai Dan. Então vai, vai, vai. Finaliza, 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 finaliza. Finaliza. Aí. Olha o carro, 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 olha o carro. Vai daí, William. Tem carro na mata, tem carro na mata, hein? Caramba. Qual mata, mano? Tem tanta mana. Lá, lá em cima, lá noitava. O carro tá atirando, tá bonito lá, tá tentando pegar nós aqui. Então desce, então desce. Caralho, essa aqui. Vem, 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 Adão, vem por aqui, né? Tem que ir pela mata aqui. O carro vai catar eu, mano. Os caras tão mirando lá, rapaz. Ai, vai, vai pegar eu aí, caralho. Ó, o cara aqui. Tem cara aí em cima, hein? Cara aí, tá vindo aí? Tem cara deitado aí. Onde você está? Ali, ó. Cara deitado mais ou menos por ali, ó. Ai, tô meio tiro. Um pouco mais pra esquerda. Tá vindo por aqui. Eu tinha que tá lá naquele galpão lá, mano. Não, não, não. É, não, não. Mais um pouco mais por aqui. Um pouco mais por aqui. Mais um pouco mais por aqui. Mas... Aê, boi, foi os dois. Só da mata, a mata, tá vindo, tá vindo? Só da mata agora. Achei, 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 achei. Finalizei! Tadar, Tadar! Ai, aquele cheiro! Tadar! Finalizei, finalizei, finalizei! Finalizei, finalizei! O que é isso? Ufa, Rodrigo! Ufa! Ufa! Nossa Senhora! A mão tava tremendo aqui, mochi! Não matei ninguém, mas tá bom Embora Embora ali Na branca Na medalha